Um telespectador pede que você conte um fato ocorrido num avião a cujos motores entraram em pane. Em 1959, eu me dirigia de Uberaba, me dirigia para Belo Horizonte, e depois de uns 10 minutos, o avião começou a se inclinar para um lado, para outro, às vezes fazia-se uma pirueta, e o pessoal começou todo a gritar e a pedir adeus, pedir socorro, e eu estou ali acompanhando, veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda, e que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disseram, mais depressa é no outro mundo. Eu então comecei também a me impressionar, porque nós íamos, e muita gente começou a vomitar, e a gritar, apertar o cinto, aqueles amigos começaram a orar, senhoras começaram a fazer o terço, eu com muito respeito, mas quando vi aquela atmosfera, eu comecei a gritar também. Eu falei assim, bem, todo mundo está gritando, eu também vou gritar, porque isso é a hora da morte. Então comecei a gritar, baleine meu Deus, comecei a pedir socorro, a misericórdia de Deus, mas com fé, com escândalo, mas com fé. Que alguém disse assim, a um sacerdote católico, que estava não muito longe de mim, alguém disse, o Chico Xavier está ali, ele é médio e é espírita. E esse sacerdote, com muita bondade, disse, não, mas eu sei que o Chico tem pedido orações, e o Chico está orando conosco no terço, assim, graças a Deus, padre, eu também estou orando. Então aí entra o espírito de Emmanuel, não conseguiu entrar, então passou no meio do pessoal, e o pessoal não via como a maioria dos nossos amigos, naturalmente, não estava vendo a presença dele aqui. Eu escutei o seu pedido, o que é que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos uns 20 minutos, né? Eu falei assim, bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei assim, está, estão, e o que é que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida, vocês não são privilegiados, né? Eu falei assim, está bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E eu tirei, eu tirei, eu tirei, ele me disse, você não acha melhor calar, parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu falei assim, ah, mas e a morte? E nós estamos apavorados diante da morte? Ele falou assim, está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei assim, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei assim, estão. Eu falei assim, está bem, eu estou com muito medo e estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora e de morrer, nesse desastre. Eu falei assim, está bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Eu quero só saber como é que a gente pode morrer com educação.